Esquece tudo Vai tomar banho? Acho que eu vou Com a minha mão, por causa do alienígena Bora tomar banho então Gelado? Não, né? Gelar? Dinho Porra, Dinho Caralho que eu não gostei Faz massagem, Dinho Olha o meu pé Tá preto? Você não usa a meia não? Usa Usa Mas eu não usei hoje Não tá com chulé não, aí, ó Tira aí pra você, né? Mentira, não tá lá Muito chulé Nossa, tem que tirar essa roupa agora Eita Acabou Acabou Pensei que fosse dormir com a Aline Acabou A festa toda ficou cantando a Aline Uhum Tomar banho embora? Tô chamando ele pra tomar banho Hummm Tá vendo, gente? Acabou Dinho quer tomar banho, mas não quer ir tomar banho com ela Acabou a festa A última festa Olha lá Olha lá Ela encostando, ó Ela não quer Ela vai beijar, velho Olha lá, Tony Mas tem alguém Olha lá, peruca Pra poder encostar nele e beijar Olha lá, olha lá Vai beijar, gente Olha lá, olha lá, olha lá Agora sai beijo Ai, não sei lá, não descarrega não, pelo amor de Deus Qual é? Com massa? Meu celular já deu sinal, pode descarregar, gente Isso é louco, não passa Aline Não é que ele ficou bonito? Alisando pra se aproximar Ele ficou tão bonitinho, ficou tão inocente Então Vai tomar banho? Agora não Vou esperar eles me obrigarem a devolver meu figurino Não Vai beijar, moleque Pelo amor de Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus